Há décadas buscamos entender a natureza das galáxias. Acredita-se que a maioria delas contém um buraco negro supermassivo em seu centro. Quando ele está engolindo matéria, o núcleo da galáxia é chamado de Núcleo Ativo de Galáxias, ou AGNs. A maioria desses objetos é muito brilhante, sendo possível observá-los a grandes distâncias da Terra, o que pode revelar muitos mistérios sobre o Universo. Quais são as características das galáxias ativas, qual é a importância de estudá-las e como a tecnologia do GMT ajudará nessas pesquisas? Os buracos negros no centro das galáxias têm massas entre 1 milhão a dezenas de bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Quando a matéria está sendo engolida, ela emite radiação que esquenta o gás ao seu redor, e esse gás emite uma luz que pode ser observada aqui da Terra. A maioria dos buracos negros supermassivos surgiu no início do Universo, quando as colisões de galáxias eram mais comuns. Essas colisões são um dos principais mecanismos de formação desses objetos astronômicos. O modelo unificado de núcleos ativos de galáxias criado no início dos anos 90, diz que os buracos negros possuem um disco de matéria girando ao seu redor e emitindo radiação. Em volta ao buraco negro, existe um toro de poeira feito de nuvens e que possui uma forma de rosquinha. A densidade das nuvens varia de acordo com a sua posição e o tipo de núcleo ativo. Como o nome já diz, um buraco negro é escuro, então não pode ser visto de forma direta. Por isso, cientistas estudam a luz emitida pelas nuvens ao seu redor. Essa luz permite estudar buracos negros localizados no início da formação das galáxias, por volta de 400 milhões de anos depois do Big Bang. A luz emitida por um buraco negro pode revelar informações de formas indiretas, porque a gente não observa o buraco negro, sobre suas propriedades, tal como a massa. E também a gente pode entender qual é o efeito do buraco negro sobre alguns processos físicos nas galáxias, como a formação estelar no núcleo dessas. Essa é a galáxia espiral NGC 6951. O ponto mais brilhante mostra o gás sendo aquecido pela luz, originada na matéria que está caindo no seu buraco negro supermassivo. Ao longo da vida da galáxia, o gás foi enriquecido por hélio, oxigênio e outros elementos químicos. É comum que os AGNs tenham um brilho muito grande, ofuscando ou sendo mais brilhantes até mesmo do que a galáxia onde está localizado. Um exemplo desses objetos são os quasares. Esse alto brilho faz com que cientistas possam estudá-los desde quando se formaram num universo primordial. Foi nessa fase que o universo deixou de ser neutro, ou seja, atravessou a Idade das Trevas para ser ionizado pela segunda vez após a sua formação. Receitas observações com o telescópio James Webb, que é o telescópio mais moderno que temos atualmente, tem revelado que os buracos negros ou os AGNs estão presentes desde a formação das primeiras galáxias, que é da ordem de 400 milhões após o Big Bang. Em particular, esses objetos, nesse estágio de evolução, eles são importantes porque acreditas que eles foram um dos responsáveis pela realização do universo. Um bom exemplo é a galáxia CERN 1019, que se formou quando o universo tinha somente 570 milhões de anos. Acredita-se que esse objeto contém um buraco negro com 9 milhões de vezes a massa do Sol, sendo o mais antigo já encontrado. Hoje, qualquer simulação sobre a formação e evolução das galáxias deve considerar a formação e os efeitos causados pelos núcleos ativos. Por exemplo, se não considerarmos os jatos de plasma vindos da região interna do disco de acreção, não é possível reproduzir certas propriedades das galáxias, como a taxa de formação estelar e a abundância química. O estudo desses objetos astronômicos massivos será revolucionado pela tecnologia de ponta do GMT, um dos membros da nova geração de megatelescópios. O GMT será o telescópio mais moderno terrestre que teremos nos próximos anos. Ele ajudará a entender processos físicos e químicos dos AGNs que são inacessíveis ainda para nós com a tecnologia. Então, a gente pode esperar uma revolução na ciência, com os dados que serão provenientes do GMT, e seremos testemunhas da escrita de novas páginas da história da ciência. E ajudará a revelar como o universo se formou e a própria origem da vida na Terra. Ao longo dos próximos anos, as pesquisas sobre AGNs nos deixarão cada vez mais perto de desvendarmos a formação das estrelas, das galáxias e do próprio universo. Assim, esperamos um dia entender os segredos sobre a origem da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto